43 sobre 5, 2 sobre 2, aqui vai 10, aqui vai 86, né? Se 10 vai dividir 86, significa 8 vezes 6, multiplica por 9, 6 vezes 9, 54. É, 9 vezes 8, 9 vezes 8, 72, né? Mais 5, 77. Caiu uma vírgula, resposta D. 77,4. Que é o gabarito, né? Isso em Fragnite. Isso em Fragnite. É, gente, é fogo. Eu já reparei isso em mim. É bom você prestar atenção nos seus hábitos. Sempre quando eu faço a primeira conta do dia, eu erro. Então, assim, é o sono mesmo que atrapalha. A cabeça não tá em movimento. Só no final do dia que minha cabeça tá acesa. Então, vamos lá. Questão 2. O artigo da revista Veja termina com a frase. É esse calor intenso que destrói o tumor. Nesse termo, o calor é usado como sinônimo de temperatura. No dia a dia, é muito comum esse tipo de equívoco entre os conceitos de calor e temperatura, que muitas vezes são citados pelas pessoas quase como se fosse a mesma coisa. No entanto, para a física, existe uma diferença de significado entre eles. É, tem diferença, porque são dois conceitos distintos. Mas, há muito preciosismo do português, entendeu? A gente tem que saber falar português convencional também. Aí, ele pergunta, qual é, na realidade, o verdadeiro conceito de calor e sua relação de temperatura? Aí, ele vai falar, é energia presente em corpos que apresentam elevadas temperaturas? Não. Corpos com temperatura negativa, por exemplo, também tem calor. Né? Só que a temperatura negativa está na escala Celsius. Entendeu? É a energia presente em corpos que apresentam baixa temperatura? Não. As escalas, as temperaturas altas também. É a energia transferida de um sistema para outro, em virtude da diferença de temperatura entre eles? É esse daqui. O calor é sempre uma energia em trânsito. Entendeu? Mas, você tem que ter em mente que, quando um corpo quente transfere calor para um corpo frio, esse corpo quente, ele não perde todo o calor. Entende? Só que a temperatura do corpo vai te ajudar a você dizer que a energia está sendo transferida no momento que as temperaturas de contato dos corpos são distintas. Quando elas equilibram, acaba a transferência de calor, de transporte de energia. Mas existe um calor interno. Entende? Esse calor interno a gente mede matematicamente, mas, assim, na tática a gente só sabe medir calores em transição, em variações de energia. E aí, matematicamente, o calor interno, ele tem a ver com a temperatura. Só que, para você ter uma noção de quanto calor é, você tem que pensar na escala Kelvin. Então, essa aqui é C. Vamos ver a D aí. É a energia transferida de um sistema que apresenta baixa temperatura para outro de alta? Impossível. Isso aqui fere a segunda lei da termodinâmica. É a energia térmica armazenada nos corpos que possuem temperatura superior a zero Kelvin. Opa! É a temperatura armazenada... É a energia térmica armazenada nos corpos que possuem temperatura superior a zero Kelvin. Cara, esse é aqui também não está errado não. O que pode estar errado? Deixa eu ver assim. É a energia transferida de um sistema para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Então, gente... Aqui ele está discutindo dois conceitos. Ele está discutindo o conceito de calor sendo um trânsito de energia. E aqui, junto, ele está falando do calor como sendo uma quantidade interna. Uma quantidade interna de energia que fica armazenada no corpo. Eu marcaria a C, porque a definição padrão de calor é essa. A gente só sabe que o calor existe quando ele está em trânsito. Isso aqui é uma abstração que a gente faz nas contas. Entendeu? Mas essa E não está errada. E aí você vê aqui, ó. Gabarito. Do IC. Aí fala o calor é a energia térmica em trânsito. Está vendo? A temperatura medida em galo de agitação das moléculas. Constitui... Ou seja, existe em relação entre calor e temperatura. Quando ele faz que a temperatura e a agitação das moléculas... Ele está se referindo ao item E também. Entende? A temperatura absoluta Kelvin, ela foi inventada para você poder medir esse grau de agitação das moléculas. Então, vamos dizer assim, tem duas maneiras de você definir calor. O calor em transiente. Que geralmente a gente, no sistema internacional, é aceito a escala Celsius. Entendeu? E tem o calor interno, que é a agitação térmica. Esse, a gente bate o martelo na escala Kelvin. No sistema internacional, tudo bem? Então, está lá. Três. Dois é cero. Três. Observe na tabela... A seguir, os valores da temperatura dos pontos críticos de fusão e de ebulição, respectivamente, do gelo e da água. A pressão de 1 APM na escala Celsius e Kelvin. Tá, esse aqui a gente já conhece. Considere que no intervalo de temperatura entre os pontos críticos do gelo e da água, o mercúrio em um termômetro apresenta uma dilatação linear. Nesse termômetro, o valor na escala Celsius corresponde à temperatura de 313 Kelvin. É igual a... Ele só quer saber quanto que é 313 Kelvin na escala Celsius. Né? A gente lembra como? Eu quero a temperatura na escala Celsius. Eu tenho a temperatura na escala Kelvin. Aqui, aqui é aquele macete que eu falei de... Todo mundo grava o quê? Ah, eu tenho que somar 273. Errado. A gente tem que somar 273 quando ele quer saber a escala Kelvin. Só que aqui ele já deu. A temperatura que ele deu já é na escala Kelvin. Então, aqui você tem que diminuir por 273. É como se você tivesse passado 273 para o outro lado. Tudo bem? É... Como que eu lembro isso? Que eu sei que o zero absoluto, TK é zero. E o zero absoluto em Celsius é menos 273. Entendeu? Como é que se lembra? Então, vamos lá. TC é igual a 313 menos 273. Dá zero. Dá... Chama um 10. Diminui de uma unidade aqui o 3. É... 11. 11 menos 7. Mais um, 4. 40. Você nem precisa determinar a conta. Porque é o único que está aqui. C. C. 40 Celsius, né? Cadê? C. Agora vamos lá. Questão 4. É... Agora que vai começar as aulas, aulas no CBPF, vai ficar bem mais fácil de subir os vídeos. Eu acho que eu vou tentar filmar todo dia, todo dia um exercício sendo resolvido. Ah... Então, vamos lá. Então, aquele texto para a questão 4. Olha, aqui é só para a questão 4. Então, não vale a pena ler. Vamos direto para a pergunta. Questão 4. Em 2009, em 2009, Raquel Espedou-se no hotel Ice. Naquela noite, observou que o termômetro marcava na escala Fahrenheit, é... para a temperatura externa, menos 32 Fahrenheit. E para a interna do hotel, 23 Fahrenheit. Curiosa, Raquel resolveu calcular em graus Celsius, essas temperaturas, sabendo que para a água, o ponto de gelo é zero, ou 32 Fahrenheit. E que o ponto de vapor é 100 Celsius, ou 212 Fahrenheit. concluiu que a temperatura externa do hotel e a temperatura interna valiam respectivamente. Deixa eu ver se tem um outro jeito de pensar e raciocinar rápido. Eu acho que tem, cara. Baseado nas respostas... Deixa eu ver. A temperatura externa... Olha só. Toda a temperatura externa, quando ela converte em Celsius, está dando negativo. É óbvio, né? Se você tem um Fahrenheit negativo, que geralmente a gente usa números só positivos de Fahrenheit, é óbvio que esse número vai dar um número negativo. Lá na... Lá na escala Celsius. Outra coisa que é bom, que você tem em mente, é que... Menos 40 Fahrenheit é equivalente, numericamente, a menos 40 Celsius. Então, como esse número está muito perto, é provável que esse número esteja perto do menos 40 Celsius também. Então, aqui, na hora de chutar, você tem, olha, três possibilidades. Está vendo? Perto do menos 40. Agora, o 32 Fahrenheit,